Oi pessoal, olha o que eu trouxe para vocês, pãezinhos do tipo bisnaguinha, gente, olha que lindeza, super fofinho, vamos para a receita? Bem pessoal, para a nossa bisnaguinha aqui eu já tenho 60 gramas de fermento biológico fresco, tá? Para quem utilizar aquele seco, basta dois envelopinhos, lembrando que cada 10 gramas de fermento biológico seco equivale a 30 gramas de fermento biológico fresco. Aqui eu vou colocar 4 colheres de sopa de açúcar, esse açúcar vai ajudar a alimentar os nossos fermentos, isso mesmo, bebezucos, e eu vou misturar e assim que ele dissolver, virar um creme, eu volto com vocês, ok? Bem gente, está praticamente ele diluído, está vendo? Os bichinhos estão 100% alimentados e aqui eu tenho 4 colheres de sopa de leite em pó da marca que vocês quiserem, tá? Vou tentar mostrar, é mais ou menos isso aqui, cada colher de sopa, tá? Desculpa o barulho, não tem como eu evitar isso não, gente. Aí vamos dissolver isso aqui. Aqui eu tenho uma xícara e meia, lembrando que a minha xícara é de 240 ml, tá? De leite morno para frio, tá bom, gente? Porque se for um morno para quente, vai matar o fermento. E aí você não vai ter uma mistura legal, amor, o pão não vai crescer, não vai acontecer nada. Gente, fazer pão é tudo de bom. Ó, aqui eu tenho dois ovos que eu meio que bati um pouquinho, tá? Nada demais. Separei aqui também um quilo de farinha de trigo. Nós vamos começar inicialmente com 800 gramas, mais ou menos. Não precisa pesar, não, gente. Vai no olho, tá? O sal eu vou colocar no final, porque eu quero que esse fermento fique bem ativo. Se você colocar o sal nesse momento, pode ser que iniba o fermento, tá bom? Então eu vou começar a colocar aí um pouco de farinha, com muito cuidado. Lembrando que essa massa, ela precisa ser uma massa bem hidratada, ela não pode ser uma massa seca. Então ela vai, provavelmente, vai dar um pouquinho de trabalho para a gente. Mas o resultado, gente, vocês não têm noção. As bisnaguinhas vão ficar deliciosas e maravilhosas. E eu já separei aqui, ó, duas forminhas, tá? Para cortar essa massa. Você pode fazer em formato de bisnaguinha ou dar o formato que você quiser. Ó, já está começando a incorporar, tá vendo? Aí você vai botando farinha o máximo que você puder. Depois, quando você botar na bancada, é só para sovar essa massa. Ó, eu coloquei a metade. Vou botar mais um pouquinho. Lembrando que não vou utilizar, provavelmente, eu não vou utilizar assim um quilo de farinha, tá? E a melhor farinha que tem para nós utilizarmos para fazer pão é a farinha 00. Ela tem que ter mais que 7% de proteína, tá? Aqui eu tenho 3 colheres de sopa, um pouco mais cheia do que o normal, tá? De margarina. Vocês podem estar utilizando também manteiga. Se vocês utilizarem a margarina, ela tem que estar lá escrito com 80% de lipídios, tá, gente? Tem que ser aquela margarina que derrete. Porque se vocês já utilizaram margarina, tem umas que ela evapora, né? Então, essa aqui é excelente. Ó, que beleza que já está dando. Agora eu vou botar mais um pouco de farinha. Tem bastante aqui ainda. Bem, gente, agora com essa espátula, eu comprei numa casa de material de construção, tá? Deve ter custado aí uns R$2,50. Adoro. As vezes as pessoas ficam inovando coisas culinárias que, porra, é desnecessário. Você gasta muito dinheiro sem necessidade. Olha, essa massa já está maravilhosa. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de sal, tá? Que agora tem bastante alimento para o nosso fermento. Lembrando, gente, essa massa, ela tem que ficar bastante úmida, tá? Ó, já vou botar um pouco de farinha na mesa. Vou despejar o cheirinho, o perfume. Maravilhoso. Outra coisa, gente, se vocês quiserem colocar essência de baunilha, fiquem à vontade. Eu não gosto. Eu acho que pão tem que ter gosto de pão. Olha, tá tão macia. Eu lembro muito do meu filho quando era pequenininho. Agora ele já estava, vai fazer 25 anos. Ele adorava quando eu chegava em casa com as famosas bisnaguinhas. Olha, se eu soubesse fazer essa receita naquela época, nossa, eu ia conquistar 100% do coração do meu filho. Mas só de poder fazer agora, com certeza, depois de assar, eu vou separar uma parte para ele. Ó, ela fica um pouco grudenta. Vou tentar afastar aqui para vocês verem melhor. Tá vendo? Ela gruda aqui, por isso que é necessário uma espada. Ela vai ficar grudenta, sim. Mas quando você começar a ativar o glúten dessa massa, olha aqui, ó, tá vendo? Aí você fala, ai, deu tudo errado. Não. Vai raspando e vai sovando, tá? Quanto mais macia, tá vendo? Ainda tá agarrando. Ela ficar melhor. É claro que em algum momento você vai poder colocar um pouco de farinha, mas em momento algum essa massa pode ficar seca. Sabe aquela massa que não gruda de jeito nenhum na sua mão? Não pode ser assim, senão o pão não vai ficar macio. Aí a medida que ela for grudando demais, você vai indo aqui, ó, raspa aqui. Ó, gente, tem uns 300 gramas aqui ainda de farinha. Ainda dá para incorporar bastante, tá? Mas aí a gente vai tendo aquela noção. Aí vai raspando aqui. A gente vai fazer uma coisa melhor do que essa espátula, gente. É muito bom. E olha, é uma coisa que tira o estresse da gente. Fazer pão é bom demais, gente. É bom demais. Bem, não vou colocar farinha nenhuma. Vou dar uma acelerada no vídeo para vocês verem eu trabalhando aqui mega rápido, tá? Ela vai voltar a agarrar e vamos ver o desenvolver dessa massa, ok? E outra coisa, gente, se vocês querem gostando da receita, não esqueçam de dar aquele joinha. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam. Ativem o sininho para receber notificações de novas receitas. E aceitem qualquer tipo de comentário, seja bom ou ruim. Isso vai me ajudar a crescer muito mais no canal, ok? Ó, você tá vendo? Já começou a agarrar tudo de novo. Aí você vai raspando, vai sovando. E à medida que você vê que tá agarrando demais, aí você vai colocar mais farinha, ok? Vou acelerar o vídeo e já já eu volto com vocês. Se por acaso vocês acharem que tá agarrando demais e não quiserem colocar mais farinha, joga um pouquinho de óleo na mesa, que com certeza vai ajudar essa massa a não ficar agarrando, tá bom? Já vai começar o momento que ela vai querer agarrar, tá vendo? Tenha fé e perseverança, gente. Qualquer coisa você raspa aqui. Quanto mais macia e mais sovada essa massa ficar, mais deliciosas vão ficar os pãezinhos, ok? Bem, pessoal, como saber se nossa massa tá boa? Tem que tá em ponto de velho, tá vendo? Você estica a massa e lá no meio fica quase transparente. Tá pronto. Bem, gente, a massa tá 100% pronta. Olha que delícia. Se vocês pudessem colocar a mão e o perfume que tá, tá maravilhosa. Sobrou aqui quase 300 gramas de farinha. Não vou pesar agora porque na hora que nós fomos preparar o tabuleiro, for abrir a massa, eu ainda vou utilizar essa farinha. No final da receita eu vou dizer exatamente quanto eu gastei. Mas lembre-se, gente, vai depender muito de onde vocês moram, da temperatura da farinha. Se a farinha tá mais úmida ou mais seca, então é muito relativo. Por isso que eu botei um quilo aqui de farinha. Farinha de boa qualidade, zero, zero, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu tenho esse saco plástico, eu compro o bolo desse saco. Tá? Vou dar uma salpicada aqui de farinha nela. Só pra ela não ressecar muito, até porque nem vai, né? Vou colocar aqui nesse saco. Vou fechar. E vou deixar aí por uns 20, 30 minutos pra ela crescer aí, tipo, uns 80%. Quase dobrar de volume, ok? E já já eu volto com vocês. Gente, olha como encheu isso aqui. Parece que vai explodir. Já passei um pouco de farinha aqui. E o cheirinho dessa farinha, dessa massa, assim, tá maravilhosa, gente. Nossa, olha isso aqui. Olha a maciez dessa massa, olha. Tá vendo? Isso é coisa de Deus, gente. É muito bom. Bem, eu vou salpicar um pouco daquela farinha ainda. E a gente não pode abrir demais, tá? Tem que ter, assim, acho que um dedo no máximo de altura, tá vendo? Sem apertar o rolo, é bem sutil, bem leve. Tá vendo aqui, ó? A bisnaguinha é mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Então, você tem que seguir esse padrão. Aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma forma de pizza. Vou salpicar farinha. Tem gente que unta, aquela coisa toda. E aí, eu vou botar as bisnaguinhas aqui, tá? Sempre cortando mais ou menos o mesmo tamanho. Tentando manter um padrão ali. Aí, puxou. Aí, você vai dar um jeitinho. E aí, vai no mesmo esquema, tá? Tentando manter um padrão de corte, de espessura, comprimento, tudo direitinho. Eu sei que não é fácil, tá? Mas, vamos tentar manter o máximo que a gente puder aí de padrão isso aí. Até porque, pra ele cozinhar no tempo certinho, tá bom? Como eu sou, eu sou abusada, já vi que tá tudo, olha só. Cada um de um tamanho diferente. Eu peguei cortadores, que eu mostrei pra vocês, tá vendo? E aí, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer uns pãezinhos bonitinhos. Já que a gente tá podendo, né, gente? Vamos lá, ué. Aqui, tem que manter, assim, uma distância, porque o pãozinho vai crescer. Gente, o perfume que dá essa massa. Eu tô maravilhosamente feliz. Vou esperar crescer um pouquinho. Já, já eu mostro, lembrando que é o forno a 180 graus por, no máximo, 15 minutos. Mas, aí, eu falo pra vocês o quanto tempo que tem. Gente, olha só. A primeira fornada já saiu, tá bom? Aí, eu cortei em bitnaguinha, tá vendo? Em pãozinho de hambúrguer. Outra coisa, se a grelha do fogão, onde vocês estiverem, muito embaixo, olha só, pode dourar demais. O que você pode fazer? Botar um tabuleiro e essa forma em cima. Olha que delícia, gente. Aquela forminha de florzinha, olha. Delícia. Até cortei um aqui, ó, pra mostrar pra vocês a delícia, ó. Ó, macio, delicioso. E quanto mais vocês sovarem, mais gostoso vai ficar. Bem, como eu não podia deixar de mostrar pra vocês, né? Tem a florzinha, o hamburguinho e a bisnaguinha. Aí, passei uma manteiguinha com presuntinho. Muito macio, gente. É claro que não vai ficar igual a nossa bisnaguinha que a gente compra na padaria, né? Gente, desculpa, tá? Pelo copo, eu adoro tomar café num copo. Eu sou povão, né, gente? Não adianta, não. Aprendi isso com o meu avô. Ele chamava isso de goi. Esse pãozinho não vai ficar igual, né? A padaria, aqueles sacos, porque tem conservante, corante, aquelas coisas todas que a gente tá cansado de saber. Mas fica maravilhoso. Vou tentar cortar aqui sem esculhambar o presunto. Tá vendo? É muito gostoso. Hum! Tem a florzinha, o hamburguinho. Como eu já falei, né? Ó, pra você ver o cozimento aqui. Esse foi a primeira fornada que eu botei o tabuleiro embaixo. Aí, eu vi que tinha feito besteira. Botei um tabuleiro invertido e botei a forma de pizza em cima e ficou fantástico, ó. Super cozido, macio, macio, macio. Esse aqui não tá ruim, não. Se você não gostar, é só cortar essa parte aqui. E parte pro abraço, gente. E vamos para a nossa próxima receita daqui a dois dias. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau!